A conversação já acontece na primeira aula, um método criado exclusivamente para quem fala português. Ah, e além de ter um aplicativo irado, ainda rola transporte gratuito para molecada de até 14 anos. A KNN faz isso, que é para você nunca perder uma chance de se conectar com o mundo.